Salve, salve, quebradas! Beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Rapaz, pensei gravar esse vídeo aí, certo? Já estamos aqui nas quebradinhas, né? Que nós estávamos fazendo aquela distribuição básica aí das cestas básicas. Agradecer a todo mundo aí que chegou na campanha do Apoia-se, que fortaleceu essa causa aí, beleza? Que tem muita quebrada para você não ser assistida, beleza? Mas eu passei para a gente trocar essa ideia, né, mano? Principalmente da comunicação aí desse 7 de setembro, esse feriado com aroma de golpe. E para dizer que, mano, as redes sociais também, eu vou falar para você, mano. As pessoas que estão com nós nessas lutas, principalmente aí os canais progressistas, tem que, mano, tem hora que tem que se tocar, rapaz. Vocês estão dando muito pano para a manga para esses caras, só colocando a rede social desses caras, divulgando, tá ligado? Deixando esse ambiente tóxico desses caras invadir a rede de vocês. E as coisas progressistas de verdade, os progressos mesmo, vocês não estão mostrando. Tem muita gente se organizando para fazer frente a esses caras fascistas aí, que usam a bandeira nacional como pivô para tentar fazer algo totalmente lunático, tá ligado? E aí vocês acabam não dando espaço, mano, para as passeatas, para as organizações, para os grupos que, de verdade, estão fazendo um corre também para segurar a onda, entendeu? Porque existe uma narrativa desses caras e aí a gente fica bebendo a narrativa desses caras o tempo todo, mano. Ô, você é louco, não aguento mais ver divulgação de grupo paramilitar, amador, tá ligado? Família rezando com bandeira nacional. Eu sei que a gente tem que expor esses caras e até mostrar o ridículo que eles são. Mas, na moral, tem muita luta sendo feita, tem muita gente se organizando para o lado positivo da fita, tá ligado? Então, ficar dando mídia para os caras, bebendo da fonte dos caras, não é da hora não, rapaz. Vamos se organizar, mano, tá ligado? Para a gente não ficar bebendo dessa narrativa aí, tá ligado? A narrativa é nossa, mano, quem está na rua, quem está no dia a dia, tá ligado? Quem está nessa militância, ou até você que está fazendo dentro do seu escritório, do seu home office, não tem problema, a sua luta também é a nossa luta, tá ligado? Mas vamos controlar a narrativa, rapaz. Vamos deixar a narrativa ser dos outros, não. Se não, mano, até isso nós vamos perder, até a ponta de lança de fazer o bagulho certo, tá ligado? Se a história é nossa, é nós que temos que contar, não é os outros, não. Então, vocês ficam muito se amparando em grupo dos outros, olhando o grupo de direita, divulgando essas porras desses caras aí, tá ligado? E aí isso reverbera, tá ligado? E acaba dando mais espaço para esses caras do que para nós que estamos dentro da militância. E eu não estou falando nem de mim, que eu tenho o meu canal aí, eu tenho a minha visibilidade da hora. E as lutas que eu faço real, eu sei. Mas, mano, tem muito cara que está anônimo, muita mina, muito mona, que está anônima, tá ligado? E que não tem espaço para falar dos seus projetos, dos seus bagulho. Muita gente se organizou até para 7 de setembro mesmo, tá ligado? Para fazer dentro da sua comunidade coisas positivas, e essas pessoas não têm divulgação. E aí os canais ficam todo dia, todo dia, todo dia com essa murrinha desses caras aí. Deixa esses caras para lá, mano. Ridiculariza sim, mostra o tanto que eles são piegas, o tanto que eles são... O tanto que tem de fake news, da hora. Mas, principalmente, rapa, não deixe os caras controlar a narrativa. Esse governo está controlando a narrativa desde o começo, beleza? É só isso, só o vídeo de hoje aí. Deixa seu comentário, tá ligado? Mas eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo, principalmente aqui, estou indo para o Jardim das Rosas agora. Então, deixa seu comentário aí, tá ligado? Me diz o que você achou e se cadastra no Apoia-se lá do Interferência ou do Apoia-se Ferrez, que nós estamos ativando essas duas campanhas para fortalecer as quebradas. Beleza? É nóis, Rafa.